Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e eu sou a Patrícia e nós somos do canal Paraíso da Suculenta e pessoal, a gente já vai começar o vídeo mostrando essa lindeza pra vocês e ela vai ser a atriz principal aqui do vídeo de hoje, tá? Pessoal, a gente vai fazer arte hoje. Essa é uma menininha que chegou bem pequena aqui em casa, com uma folhinha só, né mãe? Minúscula, no tamanho de uma moeda de um real. E pessoal, olha o tamanho que essa planta está, que coisa mais linda. Pra quem não conhece, essa é a Calanchoe oricula. Olha que coisa mais fofa, parece uma orelhinha de Shrek, né? Olha o tamanho que ela está, né? Ela está muito linda, bem grandona. E pessoal, por incrível que pareça, a gente nunca fez mudas dela. Por quê? Porque a gente ainda não sabe fazer mudas. E o que a gente vai aprontar hoje? A gente vai fazer mudas dela. A gente vai testar aqui com vocês e fazer mudinhas dela. Tá aprendendo aí com vocês e vocês vão ver o que a gente vai fazer nessa menina, tá? Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se você gosta de vídeos assim, já deixe seu like aqui pra gente. Se inscreva aqui no canal também, é muito importante. E venha fazer parte da nossa família também, né? Que só tem crescido graças a Deus e a vocês. Não se esqueçam, pessoal, de nos seguir lá na página do Instagram, né? Que todos os dias a gente tem postado foto das mudas, das nossas matrizes, né? Da nossa coleção. E também na página do Facebook, pessoal, que temos postado fotos por lá também. Já estamos pra bater 400 curtidas lá. Eu acho que já bateu com esse... quando esse vídeo sair, já vai ter batido 400. Mas nos ajuda lá, dá uma força. É... Se vocês quiserem postar lá também, né? Tá livre pra vocês postarem. Pode postar a página tá liberada. Pra vocês postarem dicas, né? Pra vocês postarem curiosidades. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da plantinha de vocês, pode postar lá que a gente vai ajudar vocês tá esclarecendo, né? Isso mesmo. E a gente vai tá ajudando cada um de vocês. Vocês também vão estar nos ajudando, curtindo a página, tá bom, pessoal? Isso mesmo, gente. Então segue lá. E simbora pro vídeo. Então, pessoal, estamos aqui. Minha mãe tá... Morrendo de medo de tirar a mão de essa planta. Mas eu vou tá ajudando ela, pessoal. Auxiliando ela aqui. Se ela precisar, né? De ajuda. Ela tá bem grandinha, pessoal. E a gente viu, né? Alguns vídeos que ela precisa ser tirada de... Tosseira, né, mãe? Que fala? É. Então é necessário desfazer aí o... Está desfazendo o... O torrão dela. Pra gente poder ver certinho aonde vai ficar a divisão dessa planta. E, ó, pessoal, ela tá com o substrato molhado que a gente regou sábado. A gente fez a rega no sábado. Pessoal, ela é uma mama suculenta de muito fácil cultivo. A gente nunca teve problema com ela, com pragas, né, mãe? Não. Pragas, é... Nem coxonilha, pessoal. Na parte de cima, sabe? A gente não tem problema. Na... No substrato a gente tá sempre colocando a naftalina, né? Pra evitar aí o problema com as coxonilhas. E é uma planta de super fácil cultivo. Muito fácil de cultivar mesmo. E, pessoal, dá uma olhada nesse substrato. Ele está molhado, mas ele é bem soltinho. Ele não fica compacto, ó. Tá vendo? Então, a importância aí de ter um substrato bem drenado para a sua suculenta. E isso vai evitar muitos problemas também. A gente ainda não fez o vídeo do novo... Do substrato novo. Porque, pessoal, ó, pensa num vídeo que é complicadinho de fazer, né, mãe? Demora bastante. Demora. Um vídeo que demora um pouco pra fazer. Então, a gente tá adiando aí, mas vamos trazer esse vídeo pra vocês, tá? Do novo substrato. Que seria... Que é, no caso, seria esse substrato que a gente tá usando aqui, pessoal. Isso, esse aqui, esse novo. Olha que planta mais linda. Ela tá bem enraizada, ó. A gente nunca fez decapitação, né, mãe? Não. A gente nunca cortou as raízes, pessoal. Ela se desenvolve super bem. A gente também nunca tirou mudas dela. Essa vai ser a primeira vez que a gente vai tá tirando muda dela pra fazer, né? Tem bastante pessoas pedindo mudas, né, mãe? Dessa planta pra venda. Então, a gente vai tá fazendo aí. Normalmente, a gente espera, quando a gente tem dó, a gente espera crescer muda pra poder tá tirando. Mas essa não tem como tirar muda igual nasce as outras. Ela é por... Divisão de toceira. Divisão de toceira. Então, é necessário fazer aí essa... Esse processo de tá... Desfazendo o torrão pra poder tirar as toceiras. E o dó de tirar, né, pessoal? Olha que planta mais linda. Ela é muito bonita. Ela tá muito enraizada, por isso que tá difícil de tirar. Tira daqui, mãe, ó. Daí você deixa. Que aí você vai conseguir ver o torrão dela. Eu vi no vídeo a moça falando que ela é... Olha, pessoal, que a gente usa aqui pra coxoneira de raiz. Ó, naftalina. Vê? A gente usa em todas as plantas. Não tem perigo de perder a planta de vocês. De perder a planta. Muito pelo contrário. Sem medo. Olha, pessoal. Eu vi também... Olha, pessoal, tá vendo essas folhas? Eu vi a moça falando no vídeo que ela é uma mutação da calanchoe, da orelha de elefante. Da famosa orelha de elefante. Sabia, mãe? E que a gente confunde também ela com a orelha de choreque, né? A orelha de choreque, é. Mas não é a mesma planta. Mas não é, pessoal. Essa daqui é uma mutação da orelha de elefante. Eu vi a moça mostrando até que, às vezes, ela acaba soltando mudas da própria orelha de elefante. Ela traz de volta as origens dela. Achei bem interessante. Pessoal, a gente vai dar uma paradinha no vídeo agora, porque eu vou dar uma lavada nessas raízes e já volto com vocês, tá bom? Pessoal, a toceira dela tá bem juntinha e algumas também novinhas, ó. Então, essa daqui eu não vou tá tirando. Vou esperar crescer mais. Aqui tem uma toceirinha separada, ó. Eu vou tá cortando essa daqui, tá? Sei tirar? Não sei tirar. Ela tá bem mais juntinha do que apareceu nos outros vídeos. Mas eu vou cortar. Ó, gente. Saiu. Olha que belezinha. Então, a gente vai estar colocando pra enraizar. Olha que fofura, gente. Eu vou ver se eu consigo achar mais uma pra tá tirando. Deixa eu ver. E a gente acabou descobrindo que não tem segredo, né? Só é difícil de cortar, porque ela tá... Ela tá bem juntinha. Muita, muitas mudas juntas, né? É. Ela é uma toceira bem... Ó, vou tá tirando essa, tá? Ó, pessoal. Não é difícil de cortar. E eu vou tirar mais outra. Olha, pessoal. Que fofura. Então, aí, logo, logo, a gente vai ter mudinhas dessa gata. Essa lindona, né? Pra venda pra vocês. Vamos tirar mais uma. E tá tudo ok. Tá cortando aqui. Ó, pessoal. Mais uma mudinha. Ah, mas ficou estranho, pessoal. Não tem problema. Ela enraiza. Isso. Ela é uma suculenta. A suculenta enraiza muito rápido, tá? O que a gente vai fazer é a mesma coisa que a gente faz com as outras. A gente vai passar canela nesse daqui. E vai deixar secando, tá? Secando. Pelo menos três dias, pessoal. E, pessoal, como a gente fez o corte na matriz, o que a gente vai... Mãe, o que você acha? A gente tira outra, deixa ela... Pode tirar mais uma. Pode tirar mais uma. Então, vamos achar um torrão aqui mais fácil de tá tirando. É que tá bem lá no fundinho. Deixa eu ver se... Achei. Achei uma aqui. Vamos ver se eu consigo tá tirando aqui. Deixa eu mostrar como é que você faz, né? Ó, pessoal. É muito simples, ó, pessoal. É, só tá cortando aí e retirando. Mais um pra serinha. Tá vendo? É que, infelizmente, essa planta, ela não dá muda por folha, né, pessoal? Como as outras suculentas. Então, a gente precisa tá cortando, tirando as tolceiras pra ela poder... Pra gente poder ter mais mudinhas dela, né? Isso. E, pessoal, ela é bem... Até achei bem simples. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente tirou algumas mudas. Deixa eu ver se dá pra tirar mais um pra vocês verem. Mas ela já tá... A gente já arrancou bastante, né, mãe? É até bom, pessoal. A gente tá tirando um pouco de mudas dela pra dar um ar, né? Pra ela poder respirar melhor. Porque ela tá muito juntinha. Ela tá com muitas toceirinhas de mudas. Essa daqui acho que seria melhor uma faquinha. Pra gente tá podendo fazer mais mudas dela. E se a gente vir a perder uma planta, né? A gente tem outras. Isso é o que a gente tem feito aqui no nosso cultivo, pessoal. Sempre tendo que ter duas ou três matrizes de cada planta. Porque se a gente perder uma, a gente tem outra. Aí, pessoal, mais uma toceirinha. E tá ótimo, né? Ó, aqui fizemos, ó. Essas folhas não brotam, tá, pessoal? Até porque ela foi quebrada. Então, a gente não tem nem como fazer o teste aí. Ela é uma planta bem difícil de tirar a folha bem certinho. Então, eu nem vou tá tentando. Pra não diminuir ela. Ela não ficou pequena. Acho até que ela ficou bem bonita. Ela ficou grande. Vou mostrar pra vocês daqui de cima. Ó, pra vocês verem. Ó. Ela tá linda demais. Ela tá muito grande. Tá bem bonita mesmo. E aqui, pessoal, tem uma, duas, três, quatro. Então, fizemos cinco mudinhas dela. E a gente vai tá mostrando pra vocês o processo de enraizamento, né? Como elas estão, como elas estão indo. Se elas enraizaram. Como que a gente fez tudo certinho. E o que que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai... A pergunta. Vocês vão plantar essa suculenta, a mãe, né? Logo agora com os cortes? Não, pessoal. A gente vai passar canela nos cortes que foram feitos. Que a lei tirou, cortou. Que vocês viram aí. E a gente vai deixar esse corte cicatrizar por três dias. Pra depois plantar essa matriz. Mesma coisa serão os bebês. Depois de três dias, a gente planta eles. Num substrato seco, tá? Não precisa plantar num substrato molhado. Porque ela não tem raiz. Então, não tem necessidade de você... Isso. Os bebês. Os bebês não tem raiz. Então, não tem necessidade de molhar agora. Depois de três dias, a gente planta eles. E deixa eles uma semana. Dez dias, eles vão enraizar. Aí sim, a gente começa a regar esses bebês. Outra dúvida que vocês vão perguntar pra gente aí. Essa planta vai pro sol? Sim, pessoal. Ela vai ficar no solzinho da manhã. Por quê? Porque ela já tá acostumada no sol intenso. Que é no sol o dia todo. Então, se eu tirar essa planta do sol. E passar essa planta na sombra. Deixar ela na sombra. Depois eu vou ter que adaptar ela novamente ao sol. Então, ela vai pro sol sim. Não sol muito quente. Mas o sol da manhã ela vai pegar todinho. E os bebês também vão todos eles pro sol da manhã. Tá bom, pessoal? E acho que é isso, né? É. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, Lê? A mais que a gente não falou aqui nos vídeos. Aqui no vídeo. Vocês deixem pra gente nos comentários. Que a gente faz questão de responder pra vocês. Tá bom? Isso mesmo. E quando essas mudinhas estiverem prontas pra venda? A gente... Pessoal, eu vou terminar o vídeo mostrando essa lindeza pra vocês. Que é velha com libra. Um bebê, né? Que já tá começando a soltar carúnculas. Dois bebezinhos nascidos aqui na nossa casa. Porque a nossa se andou o miolo. Mas trouxe vários bebês. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A gente tirando aí, fazendo mudinhas da aurícula pela primeira vez. Acho que deu tudo certo, né? Agora é esperar enraizar e... A gente vai vir com atualizações pra vocês. Desses bebês, tá bom? Isso mesmo. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like pra gente. É muito importante pra divulgação do canal. Se inscreva que também venha fazer parte da nossa família. Que só tem crescido graças a Deus e a vocês. Não se esqueçam de nos ajudar lá na página do Facebook. E na página do Instagram. Tá? Eu vou estar deixando o nome delas aí pra vocês. Mas se você colocar lá. Paraíso da suculenta. Você vai achar tanto o Instagram quanto o Facebook, tá? É bem simples. E que vocês possam curtir lá. Interagir com a gente na página. Né? Isso mesmo. A gente espera ter vocês lá. Isso mesmo. Deus te abençoe grandemente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!